Música Fatomaringá.com, hoje aqui na reinauguração do Centro Esportivo José Geraldo da Costa Moreira que todo mundo conhece como Centro Esportivo do Jardim Alvorada é muito significativa né prefeito, porque esse Centro Esportivo já completa praticamente 50 anos e aqui foi palco de muitas batalhas sociais, de muitas coisas importantes aconteceram por aqui passaram escolas de samba, clubes, atletas esportivos, muitas conquistas, inclusive batalhas políticas né então não é só um Centro Esportivo, é também um local de agregação da cidadania e agora recebe equipamentos à altura do nosso tempo é com certeza ele tem um valor histórico, 50 anos como você disse, muitas coisas aconteceram aqui eu mesmo vim tantas vezes nesse Centro Esportivo não usar, mas para pelo menos participar de atividades, de eventos e vim em 2016, antes de 2016 da campanha, antes da minha primeira campanha e via a piscina descoberta, pessoas da terceira idade fazendo hidroginástica ao sol e eles pedindo naquela época a piscina e eu prometi que faríamos, fizemos muito mais do que uma piscina coberta e aquecida fizemos um grande clube social de excelente padrão, de altíssimo padrão mostrando para a população o nosso respeito para a prática do esporte, a prática do lazer, a prática da recriação que tudo isso é qualidade de vida e qualidade de vida é saúde estou muito feliz da entrega desse, entregaremos até o final do nosso mandato ano que vem várias outras unidades esportivas reformadas, além de já ter reformado a Vila Olímpica o Waldir Pinheiro, o Chico Neto, o Willi Davis, para tudo estar preparado para também receber os jogos e as atividades esportivas por aqui passaram tantos prefeitos, servidores e tantas pessoas importantes acho que é importante que mesmo sem recursos mantiveram esse centro e vocês tiveram o privilégio de fazer uso desse recurso para finalmente conseguirmos obter uma qualidade à altura daquilo que a cidadania merece com certeza, você falou tudo 50 anos da existência desse centro esportivo aqui e a gente está fazendo o que? nós estamos reestruturando, reformulando, ressignificando todos os espaços esportivos de Maringá até as praças com os meus campinhos, equipamento para criançada ou seja, fazendo com que as pessoas passem a utilizar esses espaços públicos que antes eram feios, escuros então isso aqui hoje é uma remodelação de um espaço que há 50 anos atrás servia a comunidade, obviamente, mas o mundo mudou as tecnologias mudaram e é preciso ressignificar esses espaços então hoje a gente inaugura aqui esse novo modelo de serviços para a nossa comunidade, que merece as pessoas pagam impostos, as pessoas trabalham dia a dia se sacrificam, é justo que elas tenham espaços para que nos dias de lazer, num domingo, num feriado elas possam usufruir dignamente desses espaços é isso que a gente está fazendo em todos os cantos de Maringá nós estamos já licitando outros centros esportivos um já também como esse aqui hoje serão reinaugurados e nesse padrão o importante é a gente falar desse padrão que a gente oferece agora a partir desse centro esportivo aqui já inauguramos o CSU também que também ficou maravilhoso piscina aquecida mas principalmente, gente o que a gente oferece aqui dentro isso que é importante o Jardim Alvorada é um bairro de resistência o Jardim Alvorada que é o maior bairro da cidade onde as grandes manifestações políticas, democráticas aconteceram aqui mas também onde o esporte é muito forte e aqui o campo do Jardim Alvorada, o centro esportivo do Alvorada são ícones da nossa cidade como é o maior bairro da cidade também merece ter a melhor estrutura da cidade e uma das melhores estão aqui hoje reinaugurando aqui o centro esportivo mas totalmente diferente com a quadra totalmente reformada com um piso novo e o piso, ele é igual do Chico Neto certo? para ter qualquer tipo de prática esportiva piscinas aquecidas cobertas salões para ginástica então é isso que a gente quer na política de Maringá e aí a gente vê que vale a pena vale a pena lutar vale a pena cobrar porque é assim que a nossa cidade vai mudando e vai fazendo as coisas boas é tempo também de lembrar e de agradecer todos os que passaram por aqui todos os atletas todos os professores todos os servidores que mantiveram esse centro vivo em momentos difíceis em que havia pouco financiamento as prefeituras tinham muita dificuldade é um centro esportivo já com 50 anos então a secretaria de esporte que antigamente era só esporte hoje graças a Deus e a boas políticas é esporte e lazer porque nós temos que trabalhar o lazer para desenvolver e hoje é o dia do servidor público nós temos que agradecer esse servidor que faz a diferença que consegue dar qualidade para os espaços públicos e o centro esportivo hoje com um número muito grande de servidores com certeza são 2.200 pessoas já escritas e com certeza eles vão colocar mais pessoas aqui para que realmente a nossa população seja atendida da melhor maneira possível Então nós achdem e aí e aí se Walia